É, quando João Paraíbande morreu, eu fiz um versinho com ele, que ele me dizia muito, dizia, poeta, ninguém é mais feliz na viola do que eu, mas tem outra coisa também, se fosse, eu sou de princesa Isabel, se fosse por princesa, eu morria de fome, na profissão. Eu disse, é, isso mesmo, a terra da gente só dá valor a gente, depois que a gente morre. E então o senhor fez um verso com ele, eu disse, safogado está de luto na maior perda do ano, perdeu João Paraíbande, não acha um substituto, princesa perdeu o fruto gigante da região e só veio se lembrar de João, depois que João faleceu. Nosso pai já o perdeu, quem mais cantava o sertão, é.